O Programa Espiritismo em Foco Refletiremos sobre alguns fatos e questões contemporâneas. Mas, na esteira da história, não há a menor dúvida de que o século XX, o século que passou, engendrou os pilotis de sustentação da pesquisa científica, ainda que o jugo de uma radical estrutura eclesiástica, que se viu obrigada a se adequar aos tempos modernos, pois a ciência deveria cumprir-se nos santuários da própria natureza para produzir um mundo melhor e ampliar a compreensão do próprio ser humano. Porém, essa mesma ciência humana subjugou tanto o cientista de uma maneira a deixá-lo escravo, à mercê de sua própria impotência. Além de tudo isso, os ilustres cérebros do mundo, desde 1945, foram proscritos dos países pobres para os países ricos, em face de problemas, sobretudo de ordem econômica. As ciências alcançaram um notável desenvolvimento, verdadeiramente espantosos, assim que houve a associação entre a investigação científica e, digamos, o desenvolvimento tecnológico. Vejamos a genética. Ela foi sendo pesquisada até que se chegou no que nós poderíamos chamar de unidade básica, o DNA, que esclarece como é transmitida ou modificada a carga hereditária. No desenvolvimento prático dessa grande, extraordinária, magnífica descoberta, os biólogos decifram, por exemplo, a partir daí, o genoma humano, patrimônio genético de cada um de nós. Surge, desta forma, a engenharia genética, sim, possibilitando a clonagem, por exemplo. Daí, pergunta-se até que ponto podemos manipular a vida ou, até mesmo, criá-la. A medicina, inegavelmente, foi extremamente beneficiada pelas ciências físico, químio e biológicas. Os transplantes de órgãos, a penicilina, a vacina contra a poliomielite, no entanto, o que dizer da AIDS, do câncer, da chikungunya, da zika, e, enfim, da dengue, de tantas outras doenças desafiadoras, que se alastram face, algumas até incuráveis. A física, ela comparece com as descobertas revolucionárias de Albert Einstein, com a teoria da relatividade, teoria que estimulou o desenvolvimento de complexas teorias matemáticas. E do próprio Max Planck, com a mecânica quântica, que lá, pelos ídolos, entre 1924 e 1927, acaba dando um golpe mortal na física tradicional provinda dos modelos newtonianos. A manipulação dessas energias acabou por produzir, por exemplo, o lixo atômico. Por outro lado, quais os danos possíveis ao ambiente, ao meio ambiente, e, consequentemente, como via de extensão para a humanidade. O conceito, por exemplo, de antimatéria, passa a ser manipulado por especialistas, aliás, há muito tempo, desde a década de 20, no finalzinho, lá de, para 1928, e, nesse rumo, a simples terminologia implicava uma recusa deliberada a deixar que o progresso do cálculo teórico fosse desviado por qualquer ideia pré-concebida da realidade, palpável. A matéria, ela foi destrinchada e, nesse processo de destrinchamento até as 12 subdivisões do átomo, tendo o neutrino como uma das mais impressionantes subpartículas dos elementos que se agitam na intimidade atômica. O conceito do verbete matéria torna-se desafiadora quando se define, por exemplo, o neutrino como algo, alguma coisa que não tem massa, que não tem campo elétrico, que não tem campo de magnetismo, mas, pasmem, é matéria. Sobre isso, perguntaram a Einstein, o que é, então, a matéria? Ele respondeu, matéria é energia condensada, energia é matéria desagregada e o homem é um conjunto de elétrons regido pela própria consciência. Poderiam os físicos conviver com a permanente contradição? Complicado, né? Aparece no cenário Newborn. Ele desafia, ele encara esses desafios e expressa que não havia como traduzir a totalidade da matéria numa descrição monóide, até mesmo em face de um grave e complicador chamado linguagem humana. Nossa linguagem é extremamente restrita. No debate sobre o nosso tema e sobre outros tantos temas no campo ou na área ou no universo científico, não se podia ignorar o conflito gerado entre ciência e religião. Até porque nesse contexto próprio o Vaticano se viu forçado a se comunicar via satélite, como acontece hoje. Aliás, das linhas reformistas, pastores evangélicos, se assenhoraram de poderosos veículos de comunicação, a exemplo da televisão, jornal, revista, internet e várias outras seitas e doutrinas estruturadas se locupletam à saciedade com as conquistas técnico-científicas. Erick Rosbald, um grande historiador atesta que o século XX desfechou em bases de problemas desafiadores exatamente por ausência de perspectiva de sistema ou de estrutura internacional. internacional. O século XX se consubstanciara de guerras mundiais, guerras quentes, guerras frias, feitas por grandes potências e seus aliados em cenários de destruição em massa cada vez pasmem muito mais apocalípticos. O século XX acabou numa desordem global cuja natureza não estava clara aí sem um mecanismo óbvio para acabar com ela ou mantê-la sob controle. Foi um período de guerras religiosas, embora seus líderes militantes bebessem nas ideologias do socialismo e nacionalismo cujos equivalentes divinos eram abstrações de políticos venerados como divindades. Outra questão levantada por Eric Rosbal é sobre dois cruciais problemas a saber demografia e ecologia. Sobre esses problemas uma coisa certa qualquer ou quaisquer empreendimentos devem ser reduzidos ao sustentável. Isso é de extrema importância uma vez que desconsiderando essa realidade pode remeter a um desequilíbrio incontrolável entre os homens entre os seres da humanidade. Os recursos renováveis que se consomem e o impacto sobre o meio ambiente não podem ser relegados a questões de menor importância. principalmente levando-se em consideração a utilização por exemplo da água potável aliás estamos vivendo uma das mais profundas crises de abastecimento de água potável por exemplo aqui em Brasília que segundo até alguns teóricos pode ser o referencial mais explícito mais claro de futuros confrontos bélicos em todo o planeta na busca da água vai valer mais do que ouro hoje investe-se voltar aos recursos financeiros em projetos de investigação das causas prováveis das profundas angústias íntimas do ser humano em função ou em razão dessa realidade surgem vários laboratórios que vão pesquisando sobre inúmeras patologias psicopatologias não há como desconhecermos nessa conjuntura a rejeição a exclusão que sofrem as pessoas destituídas de bens materiais posto que a ganância pelo dinheiro pela riqueza pelo poder material atinge patamares eu diria surrealistas estarece-nos a voracidade animalesca na busca do erotismo do sexo onde são remetidos os atormentados nos pântanos da indigência moral atualmente as pessoas hesitam em sair nas ruas face aos assaltos e aos sequestros relâmpagos que tem ocorrido a todo instante a todo momento veiculado permanentemente numa chuva de informação pela própria televisão são momentos de inquietudes momentos de desarranjo emocional onde só em nosso país existem entre 20 a 30 milhões de pessoas com transtornos mentais é muita gente que também estão com transtornos de neuroses ou índices acentuados de demência inclusive com quadro de epilepsia e variadas psicoses nessas angústias meus irmãos a depressão ela também tem preocupado os especialistas eles que estimam que em cada grupo de 100 pessoas pelo menos 15 ou até mesmo 20 tem a probabilidade de desenvolver ainda amargamos os grandes contrastes de uma suprema tecnologia em vários campos do saber como da informática das viagens espaciais dos chamados supersônicos dos raios laser do supercondutor enfim dos droners ao tempo que ainda temos que conviver como nós falamos anteriormente com todos os tipos de drogas drogas muitas delas inventadas em laboratório como o aperfeiçoamento da cocaína a heroína o êxtase o crack como vimos o desenvolvimento científico e tecnológico não somente traz benefícios à humanidade todavia também produz efeitos colaterais negativos para o mundo podendo chegar inclusive à destruição do planeta com a utilização de bombas poderosíssimas seja da bomba atômica aos mísseis de ogiva nuclear das armas químicas como foram utilizadas as armas biológicas as bombas de fragmentação assim como modifica a natureza promove a angústia existencial do ser nesse triste tétrico terrível real panorama a mensagem do Cristo deve ser e será o grande edifício da redenção social que haverá de penetrar em todas as consciências como um dia penetrou com força transformadora nas consciências de um Vicente de Paulo da irmã Dulce lá de Salvador lá de Francisco de Assis da nossa irmã Tereza de Calcutá do próprio Francisco Cândido Xavier de Mahatma Gandhi é importante é urgente é imperioso portanto que a humanidade na falta na falta de um sentido para a própria vida experimente o evangelho de Jesus nos múltiplos setores da vida social até porque o espiritismo que faz a melhor leitura mais simples a mais realista e eu diria mais pura leitura do evangelho preceitua que temos uma fatalidade biológica que é a morte porém e eu falo morte biológica a forma de nos comportarmos dentro dos limites entre o berço que é o nascimento e o túmulo que é a desencarnação é de nossa livre absolutamente livre escolha e podemos sem dúvida nenhuma alcançar a sublimação com os atos de renúncia de amor de tolerância de indulgência de perdão de querermos tudo isso movidos pela fé raciocinada que Jesus nos abençoe hoje agora e sempre a sublimação a sublimação a sublimação O que é isso?